Música Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty Hoje é um vídeo meio, sei lá se eu posso chamar de exótico, digamos assim É um jogo muito diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal E talvez até venha por aí, esse é um jogo chamado Satisfactory É um jogo que ainda está em Early Access Parece que ele ficou de graça na época, eu não sei Mas eu comprei ele na Steam, na verdade, estava em promoção agora essa semana Teve várias promoções, eu comprei alguns joguinhos, alguns jogos que eu não tinha E... que eu até aproveitei para comprar o Kona Exiles Comprei o Satisfactory Eu vi um vídeo desse jogo e me chamou a atenção Porque eu gosto muito de construção, essas coisas Por isso que eu gosto do Ark, gosto do Kona Porque tem a lei lógica ali do combate, alguma coisa Mas tem a parte de construção E esse jogo, cara, é uma coisa meio surreal Por quê? Nesse jogo você é um funcionário de uma empresa E você é mandado para um planeta X lá É, na verdade você tem vários planetas, vai São quatro ou cinco mapas que você pode escolher E cada mapa é uma dificuldade diferente Para avançar, né Então nesse caso aí vocês estão vendo Eu estou gravando isso aqui depois que eu joguei Porque eu joguei, esse jogo já era bem de madrugada E não dava para ficar falando, né Porque senão atrapalha aqui a minha esposa está dormindo e tal E também os vizinhos Porque quando você está gravando com fone de ouvido Às vezes fala alto ou dá um, sei lá, assusta Sei lá, né, essas coisas Então eu evito Diferente dos meus vizinhos que não tem problema nenhum em atrapalhar E eu não gosto de fazer isso, né Enfim Então você é mandado para um planeta Nesse caso eu estou numa cápsula entrando na atmosfera Cara, o jogo tem um gráfico maravilhoso Muito bom mesmo para um jogo que não é AAA Está cheio de bug, tá O multiplayer dele, ele tem um modo co-op Não funciona bem ainda Eu testei com o Nexus Mas esse aí eu estava jogando sozinho Olha o gráfico do jogo Remember, eficiência first Godspeed Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akicha I am ADA, also known as artificial directory and assistant tasked to support pioneers such as you in their mission You are the third of your sector to survive planetfall Congratulations Note, objective-based introduction initialized Welcome to onboarding First objective Please dismantle the drophod The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base from now on referred to as the hub Note, fix it incorporated as cost effective and efficient We do not waste Bem, aí tem essa introdução aí que ela vai falando que você é o terceiro a sobreviver A reentrada ali no planeta e tal E aí ele fala pra você usar o Zeno Zapper Que é um negócio que dá choque ali que você vai colocar na mão Pra poder começar a se aventurar no planeta Tá vendo, ó Zeno Zapper Zeno, né, que eles chamam o Z O X tem som de Z em inglês, né Então é o Zeno Zapper Que é um Simplesmente um Uma pistola que dá Quer dizer, um bastão de Que dá choque, né Então, eu quando comecei a jogar eu tava bem perdido É... As minhas primeiras construções foram muito erradas Principalmente Na parte da Da utilização dos Dos geradores de energia Porque eu não entendi direito que dava pra ligar mais de uma coisa Em cada um Mas é coisa que você vai aprendendo com o game Vai descobrindo Mas é muito interessante Porque assim, você cai no planeta Sem nada Só que aquele... Você tem que desmontar ali o seu... Aquele seu negócio que você acabou de chegar ali Na navezinha Pra pegar um dos materiais iniciais E aí você tem que achar uma fonte de ferro, hein Pra daí, ali perto, já criar uma base Que chama de Hub E no Hub é onde você vai poder ir Fazendo upgrades nesse Hub E com isso você vai liberando Novas... Máquinas Novas peças E pra cada... Pra cada passo que você tem que fazer Tem uma exigência Por exemplo, pra fazer um tal upgrade Eu preciso de 20 barras de ferro 10 chapas de ferro E 20 cabos Entendeu? Então você tem que ir criando Ali as... As fábricas Pra produzir esses itens E cada vez... Cada upgrade que você faz Ele vai aumentando mais ainda A quantidade dos itens E itens mais complicados de fazer No início É relativamente fácil Demora um pouquinho pra você entender A mecânica do jogo É que nem aí No caso eu tô criando o Hub Que é a minha base inicial E ela não tem nada Tá vendo? É uma base com uma bancada Que isso aí é o seu começo de jogo Nessa bancada Você vai poder fazer manualmente No início Parafuso Chapa Lingote De ferro De cobre Cabo Fio De cobre É... Alguns itens Né? E aí conforme você vai fazendo upgrade Nesse... Nesse computador ali É ele que vai te mostrando Olha lá O primeiro... O primeiro Upgrade Eu vou precisar de 10 barras de ferro Então Eu tenho que conseguir material Para fazer essas 10 barras de ferro Aí depois eu venho Coloco ali E... E vou fazer o primeiro upgrade Então É isso É... Pra cada upgrade Que você tem que fazer Você vai precisar de itens diferentes E com isso Você vai ter que criar É... O desafio vai ficando cada vez mais difícil Porque vai precisando de itens diferentes Peças diferentes Que muitas vezes você ainda não liberou Então você tem que descobrir Como é que faz para liberar Aquela determinada peça que está pedindo Por exemplo Chapa de ferro reforçada Aí você tem que fazer algum outro upgrade Porque cada... É... O jogo é dividido em tiers Como eles dizem, né? Então tem... É... Cinco ou seis tiers Lá Cinco ou seis Eu não lembro exatamente ali na máquina Tem que ver no computador Mas tem vários tiers E cada tier Dentro dele tem vários objetivos Cinco, seis E cada objetivo tem uma quantidade De material que você precisa Para liberar aquele objetivo Dentro do tier E você só avança para o próximo tier Quando você cumprir Todas as... As missões que tem dentro Do tier anterior, né? E ali você também pode ir escolhendo Você vai vendo o que tem ali no... Ó, no caso eu estou fazendo aí os... Eu fiz o lingote de ferro Eu estou fazendo o lingote de ferro Para depois poder fazer A barra de ferro Está vendo? Então no começo é meio complicado Você entender as coisas E essa máquina aí É um modo manual De você fazer as coisas O legal do jogo é a automação Das linhas de... De produção, cara Nossa Depois que eu liberei a mineradora mesmo Uma máquina grandona lá Que fica minerando Aí tem as esteiras Cara, é impressionante As animações Das fábricas desse jogo É uma coisa inexplicável A qualidade que está esse jogo Apesar dos bugs A performance do jogo Não está boa ainda Na minha máquina aqui No Ultra Está rodando a 120 FPS Mas o problema é que muitas vezes Tem quedas de FPS Assim, sabe? Dá aquelas engasgadas Assim Então a última otimização do jogo Não está legal Mas não impede de jogar Não é uma coisa também absurda Não é que está injogável Mas para a gente que está acostumado Com o jogo rodando Ali Fluido e tal É complicado E no caso aí Vocês vão vendo Que conforme eu vou fazendo Os upgrades Existe uma mudança visual Na base também Vai aparecendo novos itens Agora, está vendo? Não é mais aquela só Aquela base De ferro com a coisinha Já tem uma cobertura E tal Então o desafio é você ir evoluindo No jogo E tornando as suas produções Cada vez mais Completas E aí agora na sequência Eu vou deixar já Mais um trecho do jogo Que está com a narração No momento que eu estava jogando mesmo E vocês vão ver A evolução que eu já tive Na minha linha de produção ali Já tem máquinas funcionando Esteiras para lá e para cá Então espero que vocês curtam o jogo aí Pois é pessoal Está aqui um jogo Que eu não estava botando Muita fé não Mas eu já estou ficando Viciado nesse jogo É muito gostoso Como ele funciona Estou falando de Satisfactory Ele é muito Satisfactorial Entendeu? Tchou Acabei de lutar com Um monstrinho ali Perdi bastante energia Pois é Este jogo aqui Tem esse bichinho Ele não me ataca Está vendo? E ele aparentemente Parece ser Amigável Mas eu não consigo Chegar Vou tentar chegar perto dele agora Ele está deixando Vai fazer carinho Ah, esse aqui é Ah, esse aqui é amigável Ah, é porque tem uns aqui Que não são nada amigável É, como vocês viram no começo do vídeo aí Eu mostrei Eu chegando aqui na terra Começando a me entender com a coisa Mas agora as coisas estão ficando um pouco mais É, bacanas aqui Porque conforme você vai jogando Você vai entendendo como funciona o game E aí fica muito da hora Deixa eu pegar a folha aqui Porque a folha é que vai dar energia para as máquinas aqui A minha linha de montagem aqui De cimento está desligada Porque tinha acabado a energia E eu estava focando em outras coisas Vou colocar aqui combustível Aqui Para ligar as máquinas Botar tudo para funcionar Porque produção parada é prejuízo Pronto Como funciona esse jogo? Você vem para o planeta E você tem que começar a construir fábricas De itens E subindo de nível Subindo de nível Liberando as coisas E é muito interessante Como funciona O game está muito bonito Muito bem desenvolvido Principalmente essa parte aqui Cara Que olha Como funciona Isso aqui é uma mineradora Está vendo? Isso aqui É uma Um veio aí de calcário Então eu tenho a mineradora Mineradora Extrai o minério Lógico Aí ela Manda para esse depósito aqui Esse depósito Ele só vai funcionar Se por algum motivo Por exemplo Acabou a energia Do gerador Que alimenta Aqui o construtor Ele vai começar A estocar Está vendo? Enquanto Aqui o construtor Estiver funcionando A linha de produção Não para Ele não armazena nada Aí depois Aí depois aqui Entra aqui o calcário No construtor O construtor Eu posso mandar Fazer vários itens Nesse caso aqui Esse construtor Está focado aqui No No cimento Então aí Vem os sacos aqui E vão ficando Armazenados aqui Está vendo? E aí daqui Eu posso puxar ainda Uma outra esteira E levar para outro lugar Mas por enquanto Eu não estou fazendo isso Porque digamos que Isso aqui É só para começar O jogo Depois eu vou fazer O mesmo negócio Bonito Vamos ver Acho que acabou A energia elétrica Por aqui também Não Deixa eu ver O que foi que aconteceu Aqui Alguma coisa parou Deixa eu ver Ah está sem energia elétrica Aqui na Ali na mineradora Vamos ligar aqui A mineradora também Colocar aqui Estou colocando Biomassa São folhas Que você está vendo E ela alimenta O gerador Já começou a funcionar Aqui já é uma Um veio de Ferro E aí Também tem aqui A mineradora Ela vai puxando Aqui os minérios De ferro E vão Armazenando Se Também parar aqui Se não vem para a fornalha Fornalha Transforma em lingote O lingote Vai para o construtor E nesse caso aqui Ele está virando Chapa também Depois eu Preciso Organizar melhor Vocês vão entender Por que Então aqui só está Fazendo chapa Já tem bastante Aqui é para fazer Equipamentos São equipamentos Que nem motosserra Eu já fiz também Só que para Você ir fazendo Essas coisas Você tem que ir liberando Agora eu tenho A motosserra Eu posso derrubar A árvore Que facilita Para caramba Para pegar Aqui é um Local de pesquisas Onde eu posso Estou descobrindo Por exemplo Eu descobri Umas cascas De alienígena Deixa eu ver Até ainda não Está faltando Três para eu conseguir Avançar Mais um Mais um nó Aqui Então conforme Você vai descobrindo O item Você traz aqui na máquina Ela analisa E ela vai dizendo O que você pode fazer Com isso Entendeu Então por exemplo Eu estou conseguindo Antes eu só conseguia Fazer biomassa Que é o combustível Desses geradores Aqui Com folhas Folhas e madeira Aí agora Eu trouxe Negócio Coisa de alienígena Sei lá o que Lá E agora Eu já posso fazer Também biomassa Com itens de alienígenas Essa máquina Aqui parou A gente sempre tem Que ficar de olho Nos geradores Aqui Não pode deixar A linha de produção Parar Não pode deixar Parar Olha aí Deixa eu colocar Aqui Ah Ah não Separado Beleza Então a linha Essa linha de produção Aqui estava fazendo Só barra de ferro Inclusive eu vou fazer Uma alteração Nessa linha de produção Porque eu vou puxar Aqui pra Vou puxar pra cá Uma Um outro construtor Só pra fazer É É Parafuso Né Aqui também Porque pra fazer Parafuso Eu preciso de Barra de ferro Então aqui Nessa mineradora Aqui Eu só estou fazendo Barra de ferro Então aí Eu posso já Colocar um outro Construtor aqui Quer ver Ó Vamos até ver Se eu consigo Fazer Deixa eu ver Se eu tenho Ah Eu preciso fazer Chapa de ferro Reforçada Vamos fazer aqui Aqui é minha base De operações Tem alguns itens Que eu ainda Tenho que fazer Aqui Chapa de ferro Eu preciso de Parafuso Eu só tenho Dois parafusos Mas vamos fazer Uns parafusos Aqui já São doze Parafusos Que eu preciso Pra fazer Uma chapa Ó Já tenho Suficiente Pra fazer Dois As máquinas Lá também Dá pra fazer Esses tipos De itens Tá É que eu estou Fazendo aqui Porque Eu vou precisar Desses itens É Pra fazer Ali O A máquina Aqui Vocês vão entender Já já Como é Que vai Funcionar Provavelmente Eu vou ter Que fazer Mais Ó Acabou Aqui Vamos ver Se eu tenho Mais biomassa Que tenho Biomassa Tá vendo Redose Depois eu acho Que vai conseguir Fazer Os geradores Mais eficientes Então por enquanto É o que a gente Tem Vamos lá Então fazer Aqui Um construtor Ó Tem que ficar Olhando as setinhas Pra Porque eu vou Ter que pegar Dali E colocar Aqui Maravilha Um construtor Vamos construir A esteira Pronto Já tem a esteira Vindo pro Construtor Ali Aí se eu Ligar ele Ele vai começar A funcionar Só que ele Ainda não Tá aqui Agora o que eu preciso Fazer Eu preciso Fazer Um lugar Pra armazenar No caso Os itens Aqui Então eu vou Colocar aqui Ó Meu celular Cara Fica me ouvindo É uma coisa Muito louca Vamos armazenar Esses parafusos Porque daqui Depois eu vou Puxar uma esteira E jogar ali Naquela linha De produção Ali Pra fazer Chapa reforçada Entendeu Porque chapa Chapa reforçada Eu preciso de Chapa Que aquela linha De produção Tá fazendo E mais Preciso de Parafuso Entendeu O esquema É Então vou tentar Fazer isso aqui Agora com vocês No vídeo Vamos ver se Minha ideia Vai dar certo Maravilha Então já temos Aqui Agora eu preciso Fazer Mais um Gerador Porque os geradores Ainda são Muito Ineficientes É impressionante Vamos ligar Aqui Pronto Já temos Aqui Agora só Não tenho Vou pegar Aqui Essa biomassa Mesmo Só pra Fazer Aqui Pronto Já tá ligado Eu vou Selecionar Para fazer Parafusos Olha aí Então agora Eu tenho Então agora eu tenho Uma linha De produção Só de Parafusos Aqui Que maravilha Mas olha Olha o trampo Cara Olha o trampo Tá vendo Olha lá Os parafusos Saindo lá Cara é muito Show Esse jogo Cara É muito Show As vezes Assim Eu gosto De jogo De fps Tudo Mas cara Ficar aqui Horas e horas Brincando Que isso aqui Tá tão gostoso Que vocês não tem ideia E apesar De eu não ter Tanto tempo Assim Mas o tempo Que eu tenho Eu tenho focado Em jogos De cooperação Porque Eu tô curtindo Muito Derrubar Umas árvores Ali Eu sei que O ser humano É assim Eu tô num planeta Vou tentar Chegar no bichinho De novo E aí bichinho Deixa eu fazer Carinho em você Fih Você tem Carinha tão bonitinha Aí Vamos conversar Vamos fazer Um carinho Ele não deixa Pegar nele O ser humano Chega nos planetas Cara Já chega Destruindo tudo Desmatando Jogando Fumaça No ar E esse planeta Tem um Aquilo ali Não é um avião Nenhuma nave Não É um bicho Voador Não identificado Os alienígenas É muito crise Nesse jogo Aqui Dá pra fazer Também Biomassa Com Biomassa Não É usar As flores Como Como fonte De energia Também Mas aqui Ó Eu não sei Se respawn Depois de novo As Caramba Cinquenta e tantas Madeiras Vamos dar Uma limpada Na área Aqui Pra conseguir Pegar madeira E etc Deixa eu ver Aqui Acho que não dá Tá Vamos ver se dava Pra alcançar ali Parece que deu Aí Maravilha Bichinho Vem cá Vamos conversar Rapaz Vou fazer um carinho De você Agora você não vai ter Pra onde fugir Aí Doguito E aí Doguito Conversar Doguito Descionei Para fazer Carinho Acho que Eu já fiz Se ele Tá aí De boa Então assim Não tem É O jogo Não é aquela Coisa De ficar Matando Mas depois Você também Desenvolve Armas Porque tem Animais hostis Eu não Andei muito Ainda pelo mapa Mas o mapa Parece ser bem Grande E você também Vai liberar Veículos Essa base Aqui Você vai Upando ela Deixa eu até Mostrar como é Que funciona Aqui tem um Aqui na base Você vai selecionando O que você Quer Liberar Então eu já Estou no nível 2 aqui Do jogo E cada nível Tem vários Upgrades Para ser feitos Tá vendo E cada upgrade Ele te dá Coisas diferentes Então eu estou No nível 2 Eu já peguei Aqui o limpeza De obstáculos E também Já fiz Esse da logística Aqui Que é a parte Das esteiras E tal E agora Eu vou Tem aqui Por exemplo Eu estou focando Agora Nesse aqui Mas para isso Aqui eu tenho Que fazer Eu tenho Que juntar Todos esses materiais Aqui Tá vendo 500 parafusos 300 chapas Chapa Isso aqui Isso aqui Tá tranquilo Não tá difícil Não Agora Vamos fazer o seguinte Ó Parafuso Aqui Como a gente Começou a fazer Ó Já tem Um montão De parafuso Aí Tá vendo Então É assim É assim Que funciona Vamos lá Pegar mais Chapa Aqui É assim Galera Aqui Nesse jogo É assim É correria Para um lado Para o outro Para pegar itens Nesse começo Porque Tá tudo perdido Aqui As coisas Estão espalhadas Ó Pronto Já completei Esse É Eu tenho Ali a minha Fábrica De De chapas Também De ferro Que eu vou Tenho Aqui Olha Que maravilha 200 Barras De ferro Parafuso Se bobear Já deve Ter quase 500 Lá E é Cara É muito Show Talvez Assim Para quem Gosta Só de Jogo De ação Deve Falar Que Porcaria De jogo Mas Para quem Curte Esse estilo De jogo Cara É Muito Gostoso É Muito Gostoso Mesmo Vamos Ver Aqui Já tem 500 Tem quase 500 Esperar Mais Um Pouquinha Ali E daqui A pouco A gente Tem 500 Enquanto Isso Vamos Lá Ver O Fio Eu Vou Ter Que Parar Minha Linha De Montagem Lá Para Fazer Fio Agora E Eu Tenho A Minha Coisa De Cobre Ela Fica Aqui Do Outro Lado Vamos Para Lá No Começo Você Fica Muito Perdido Nesse Jogo Assim Termos De Como Funciona Mas A interface Que Os Caras Fizeram É Muito Intuitiva Depois Que Você Pega Amanha Muito Fácil De Fazer Eu Estou Pegando Flores Porque Isso Aqui Vira Combustível Para os Geradores E É Um Combustível Muito Bom Aqui Só Fica No E Tem Muita Flor Aqui Tem Até Uma Fadinha Aí Maravilha Aqui Como É Que Tá Parado Aqui Porque Eu Estou Sem Energia Aqui Na Vou Parar Na Oi Aqui Então Vamos Colocar As Fabricar Aqui Cabos Os Fios De Pobre Já Deve Ter Bastante Então Agora Eu Vou Dar Uma Paradinha Aqui Na Minha Fornalha Para Economizar Um Pouquinho Vou Desperar Ele Terminar Isso Aqui Ó Que Daí Eu Vou Mudar Essa Máquina Para Fazer Fio Não Tem A Questão De Peso No Jogo Né Você Não Sofre Nenhuma Penalidade Por Caraca Vai Ae Cadê Ae Deixa eu Tirar Aqui Peraí 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 Para Fazer Cabo Ok Não Dá Para Colocar Mais Aí Eu Starto Aqui E Lá Vamos Ter Cabos Aí A Dar Com Cabos Mas Eu Já Tenho Alguns Aqui Poucos Mas Tenho Olha lá Já Começa A Sair Os Cabos Ali Não É Da Hora Cara Diga Aí Se Não É Da Hora Isso Aqui É Muito Da Hora Essa Máquina Aqui Está Parada Por Que Porque Eu Desliguei Também Estava Cheio Aqui Já Né É Tem Muito Minério De Ferro Ali Mais Vamos Deixar Encher Aqui Deixa eu ver Como é que está O combustível Ainda Tem Ainda Tem É Deixa eu ver Se dá Cadê Eu fiz uma Bancadinha Aqui Deixa eu dar Uma Fazer um pouquinho Mais de Biomassa Aqui Agora tem Biomassa Fadedel Aqui E Eu Curto Esses Jogos Assim Que Você Tem Que Ficar Craftando Coisa Por Isso Que Vê Eu Sempre Jogando Minecraft Não Sei O Que Cara É Exatamente O Que Eu Disse Isso Aqui Você Começa O Jogo Com Essa Bancadinha Então Você Começa Fazer Tudo Um A Um Então Você Imagina O Trabalho Que Não Dá Olha Liguei A Máquina Quase Desfio Aqui Pra Levar Pra Lá Também Voltar Lá E Dar Uma Olhada Como É Que Tá Produção Lá De Parafuso Etc Tô Vindo Ah Tem Um Bichão Grandão Ali Gigante Também Ali Ó Essa Daqui É Fruta Que Você Pode Comer No No Jogo É Quando Você Tá Toma Dano Dos Inimigos É Um Bicho Muito Crazy Cara Umas Frutas Aí Não Não Quero Construir Nada Não Quero Só Pegar As Folhinhas Muito Importante Esse jogo Aqui Deve Ser Gostoso Para Fazer Live Né Mas Como As Lives São Complicadas Para Mim Por Enquanto Vamos Pegar Mais Frutinha Aqui Vamos Vamos Dar Uma Olhada Lá Como É Que Tá Eu Acho Que Agora Já Tenho Cabo Suficiente Para Fazer O Construtor Que Eu Ia Fazer Para Fazer As Chapas De Ferro Vamos Ver Aqui Caraca Apertei Botão Errado Construtor Ah Tá Tô Precisando De Chapar Reforçada Só Que Eu Não Tenho Nada De De Colocar Essas Minérias Aqui Minério De Ferro Eu Não Preciso Andar Com Minério De Ferro No Meu Inventário Eu Sei Nem Por Que Tá Minério De Ferro Aqui Nem Esses Lingotes Aqui Também Eu Precisaria Aqui Tá Parado Por Que Mesmo No Power Acabou A Energia Aqui Acabou A Energia Vamos Colocar Aqui Bio Combos T Verão Vai Seguindo Ali Muito Bem O O que 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 Chapa Reforçada Vamos Fazer A Chapa Reforçada Chapa Reforçada Eu preciso De Parafuso Parafuso Eu devo Ter Aqui Tem Tem Os Parafusos Aqui Inclusive Eu já Tenho Parafuso Suficiente Para O Upgrade Aqui Para Atingir Mais Um Upgrade Aí Olha que Maravilha E Já Tem Aqui Para Fazer A Chapa Reforçada Eu preciso De Duas Eu Vou Fazer Aqui Já Umas Quatro Porque Eu Vou Ter Que Fazer Uns Dois Construtor Vou Fazer Tudo Isso Aqui Logo Maravilha Isso Aqui Eu Só Estou Começando No Jogo Eu Estou Com Mais Ou Menos Aí Umas 6 7 Horas De Jogo Acho Que Mais Ou Menos Isso Bem Galera Eu Acho Que Nesse Primeiro Vídeo Já Está Até Meio Longo Eu Também Preciso Pensar Como É Que Eu Vou Fazer Mas Mas Meu Próximo Desafio Vai Ser Montar Essa Linha De Montagem De Chapa De Chapa Reforçada Provavelmente Eu vou Fazer Por Aqui Porque Aqui Eu Já Tenho A Barra E Tenho Também A Chapa Aí Eu Vou Ter Que Fazer Um Construtor Que Venha Para Cá Fazendo Os Parafusos Aí Faz O Parafuso Aí Eu Vou Ter Que Fazer Um Outro Construtor Que Faça A Chapa E Ao Mesmo Tempo Eu Vou Ter Que Puxar Também Os Itens De Lá Para Cá De Forma Conseguir Fazer É Porque Eu Vou Ter Que Puxar A Chapa Para Um Lado E A Barra Para Outro A Barra Eu Vou Usar Para Fazer Parafuso E A Chapa Para Fazer A Chapa Reforçada Mesmo Que Ela Precisa De Chapa Mais Parafuso Enfim Esse Aqui É Satisfactory Espero Que Que Vocês Tenham Gostado Tô Trazendo Sempre Jogos Cooperativos Esse Daqui Ele Tem Multiplayer Também Depois Talvez O Nexus Jogue Comigo Também Mas O Multiplayer Dele Até A própria Desenvolvedora Quando você Entra no Jogo Ela já Fala Que O Jogo Tá Bugado Então Eu Nem Tentei Ainda Para Não Passar Raiva Né Mas Pelo Menos E Esse Aqui É Um Jogo Que Demanda Mais Tempo Assim Também Para Poder Jogar Sozinho Mesmo Talvez Eu Não Acho Que Esse Talvez Eu Não Faça Um Co-op Dele Que Seria Lógico É Muito Mais Fácil Você Poder Jogar Com Um Amigo E Tal Porque Quanto Mais Ajudando Aqui Fazer As Coisas Melhor Né Mas Vê Vamos Ver Se O Nexus Se Animar Com Ajudando 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 Ajudando